Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria olha aí que coisa bonita olha só quem é que tá descendo aqui ó a brava a brava tá descendo porque está feito o meu caminho até lá embaixo os conseguiram liberar o acesso à parte inferior do mapa né fora isso liberar aqui fora isso já temos aqui esses caminhão parado aqui o cimento cimento pode liberar a entrega de cimento aqui já que você tem cimento tá ligado eu dei o upgrade aqui tá na nas betoneiras para dobrar a produção de cimento mas eu não deixa eu aprimorar esse armazenamento só aprimorar aqui os dois aqui aprimorar e aprimorar para aumentar esse meu buffer de concreto porque eu provavelmente vou começar a gastar muito mais concreto que que é que não tá chegando aqui calcário e como é que tá retirada de calcário aqui só tem você trabalhando e essa sua pazinha michuruca aí complicado né deixa eu dar um upgrade em você certo e aqui eu tenho bastante eu vou mudar o esquema que eu vou fazer o seguinte ó eu vou colocar mais uma receita essa receita aqui eu vou colocar essa receita aqui ó de areia manufaturada vamos começar já mexendo isso aqui para eu parar de gastar essa areia normal porque não é nem questão de parar de gastar porque eu acho que não tem como faltar né mas só para gente utilizar essa receita nova aqui deixa eu colocar aqui todas as receitas não tem problema não eu vou copiar aqui e colar nas demais certo e aí porque porque que eu né dei esse esse upgrade aqui porque agora cada bitoneira gasta 3 de cimento né e esse cara aqui só produz é três né então ia ficar faltando toda hora então eu dei um um boost aqui de de unit né para conseguir produzir esses blocos de concreto aí porque eu vou começar a gastar bastante agora principalmente nas peças de construção acho que o que tá faltando no momento na minha produção é exatamente o bloco de concreto a madeira ele tá descendo lá agora para pegar né inclusive seria interessante talvez eu dar outros caminhões para ele para eles carregarem mais madeira lá para cima trocar esses caminhões aqui ó e vamos colocar cinco desse aqui será que é muito acho que cinco é bom e aí eu vou tirar os caminhões que estão aqui ó esses caminhões aqui eu vou deixar o caminhão pequeno vou deixar esses aqui para para fazer e vou colocar mais mais 10 aqui e vou deixar esses aqui para ficar fazendo as entregas da base né que eles são muito mais eficientes não tem nem comparação aos blocos subindo é bom vamos lá a minha ideia aqui é mexer nessa área aqui é eu ainda não pensei muito bem no que eu vou fazer mas uma coisa é com certeza eu preciso começar a limpar aqui e aí e a questão aqui é a seguinte a maior parte da área que eu tenho no mapa tá ali né daquele lado se eu começar a fechar essa área aqui por exemplo é eu preciso alinhar essa área aqui pelo menos ó para dar passagem mais para lá então fazer isso aqui em linha reta aqui ó me parece uma boa ideia tá que aí eu já vou dando uma alisada aqui na coisa aqui mas como eu falei tem muita areia no meio do caminho é complicado ficar jogando fora gente não sabe o dia de amanhã né mas realmente demora muito tá para acabar isso aqui é de qualquer forma né agora a gente pode fazer a areia infinita né através das minas que tem no mapa de quartzo esse quarto aqui eu vou deixar parada aqui então o que que eu vou fazer eu vou montar um setup zinho aqui que ele vai ser o seguinte ele vai ter uma entrada com armazenador a granel 3 aqui já de seria legal se eu deixasse ele aqui talvez ó porque aí não atrapalha essa escavação aqui de calcário né colocar ele mais ou menos aqui assim pode ser aqui ó pode ser aqui e aí vai ter a entrada nele de rocha certo e aí a saída dele eu vou precisar colocar esse cara aqui ó o nosso triturador grande que é o brabo esse aqui é o brabão aí eu colocaria ele mais ou menos aqui também acho que sim ó aqui né e aí da entrada e assim e aí ele daria a entrada de rocha certo e depois ele daria a entrada de areia manufaturada e aí teria sempre a prioridade na areia dessa forma o problema é que para eu fazer ele rodar dentro do mesmo sistema eu preciso puxar ele para cá peraí eu preciso de um uma verificação aqui distribuidora granel ele ficaria mais ou menos aqui certo eu já posso trabalhar com esteira granel 2 já aqui não há problema algum e mais uma esteira e aqui e aí eu pego esse cara na verdade não vai dar aqui porque ele teria que encaixar aqui se eu inverter também não dá ok aí recorta tudo isso aqui e passa para cá sem problema e aí a saída disso aqui eu retorno para lá não não retorno eu preciso desse cara aqui ó classificadora granel agora sim o classificador entra tá viu Gabriel agora o classificador entra bonito aqui na brincadeira aqui porque eu vou ter uma separação de materiais de pato né que já vai voltar para produção então entra aqui aqui o classificador a granel ele vai filtrar quem ele vai filtrar o cascalho certo e tudo que não for cascalho volta para atividade normal o que é por aqui né que é por aqui tá certa receita nós estamos falando aqui de areia no lugar da areia manufaturada é isso mesmo eu poderia até trocar colocar também a receita aqui do cascalho para colocar para rodar mas por enquanto deixa ele triturando aí é possível até fazer mais um filtro aqui né e botar o cascalho excedente que começar a sair para vir para cá depois eu faço isso tá depois eu coloco aqui mas por enquanto vamos só trabalhar aqui ó essa daqui vem para cá e essa daqui vem para cá e sem problema eles vão entregar a rocha aqui e mantenha cheio e aqui já tá feita a configuração caro né energeticamente é 1,2 aí megawatts vai seis pessoas porque fazendo isso na hora começar a sobrar cascalho o que que vai acontecer e para começar a sobrar cascalho eu tiro esses dois ó esses cara aqui eles estão fazendo score esmagada porque aqui a gente tá falando de 144 de cascalho depois que encher né aqui eu tenho até trocar aqui não é mais areia agora e vamos pagar aqui ó paga dessa forma faltou o que aqui para construir aqui mano faltou unit bom então pode liberar a construção aqui de tudo solta pausa aqui solta pausa viu se segura o shift ele não aceita olha aqui sem vergonha certo agora isso tem para onde trazer rocha que já não tem mais areia tá vendo tá até parado aqui ó não tem mais areia nessa produção vou mandar aceleradinha aqui eles já vão começar a construção eles conseguem entregar a água aqui tá não tem problema essa distância que eles eles conseguem fazer entrega e aqui também vamos copiar e colar e aqui cancela a entrada não entrega mais é areia mano tá certo tá certo aí aqui e aqui é isso ó já começou a produção aí saiu a primeira rodada aqui de de cascalho opa peraí deixa eu só tem que dar prioridade para dentro aqui ó certo que isso não trava né eu tenho que dar prioridade de entrada aqui do do cascalho olha lá agora o cascalho vai começar a sair e aí saindo o cascalho já entra na receita prioritária lá que a produção da areia manufaturada que vai sair 48 e ela vai dividir 24 para cada um aqui cada uma das betoneiras vai gastar só 6 né então vou estar produzindo muito mais do que eu tô utilizando então vai chegar o momento que vai encher de areia aqui vai começar a sobrar cascalho e aí a hora que eu vou trocar é a score aqui esmagada por cascalho para eu poder tirar esses dois cara né economizar quatro pessoas aqui e 600 quilowatts de energia e por falar em energia e vamos deixa eu ver eu podia já até desligar né a entrada aqui ó desliga a importação já de e os dois lados para já começar a fazer essa inversão tá porque ó a rocha aqui não vai faltar certo a rocha aqui não vai não vai faltar rocha não falta cascalho e não falta é a areia manufaturada que tá começando já entrar as receitas aí nova aqui ó já tá aqui ó e vamos desligar a importação e a exportação nas betoneiras certo eles vão ficar trazendo areia para cá e eu acho que é isso né aí areia manufaturada anufaturada beleza ok deixa aqui rolando caramba já baixou tudo isso já espória perfeito agora vou voltar aqui como é que tá minha produção aqui ó isso aqui é o seguinte eu tava pensando em termos de prioridade de produção energética eu quero fazer um teste aqui para ver se funciona que é o seguinte se se a gente deixa todos esses geradores de energia aqui que são seis se a gente deixa todos eles na mesma prioridade que vai acontecer eles vão produzir energia na mesma quantidade né e se a gente fizesse diferente se a gente colocasse por exemplo este aqui na prioridade um este aqui na prioridade dois este aqui na três fosse escalando esse aqui na quatro e esse aqui na cinco e esse aqui na seis é claro né na seis dessa forma aí que que qualquer ideia aqui é que ele utilize o máximo da produção que ele pode para passar para o próximo e vamos ver como é que vai ficar aqui ó tem que parar todas essas essa aqui tem que começar a girar primeiro depois essa depois essa depois essa e depois essa depois essa 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 é essa minha ideia só que enquanto estiver gastando essa energia né que precisa lá atualmente tá gastando 15 megawatts aí todas vão tá ligada mesmo que eu preciso dessa produção aqui então tá certo eu tenho 10 megawatts lá no diesel né e aqui eu tenho mais 12 né é isso mesmo mais 12 6 vezes 12 12 e a produção de água aqui toquei que eu fiz aqui eu coloquei esse cara aqui na exportação em prioridade máxima fazendo isso eu passei os dois lá de baixo para a prioridade de exportação de água dois tá porque eu preciso muito mais que gaste essa água aqui de cima do que aquela água lá de baixo então quero que eles realmente retirem daqui água é isto posto eu quero mexer aqui ó eu tava vendo aqui eu não sei se eu realmente vou mexer fazer porque é o seguinte ó eu vou fazer por enquanto tá fazendo irrigar depois eu mudo para estufa quando tiver minha própria produção de vidro se eu colocar esse cara por exemplo aqui ó se eu colocar esse cara aqui e aí eu colocar o mercado de alimentos aqui ó o espaço que vai ficar aqui ó e esse é o espaço que eu vou ter e aí eu não consigo criar buffers né não que eu precise realmente criar um buffer mas eu tava já tá pensando em dar mais uma esticadinha para lá tá pensando em dar mais uma esticadinha para lá e eles estão quase terminando aqui se eu esticasse pelo menos sei lá ó contando ali com o tamanho que tem sobrando ali é que também eu não consigo pôr buffer aqui por causa da altura né vamos 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 refazer isso aqui vamos refazer isso aqui ó vou fazer aqui uns armazenadores eu já tenho armazenadora granel aqui ó 3 e tenho bastante peça de construção 3 e tem unit então vou fazer o seguinte eu vou construir uns quatro aqui pertinho dessa forma e vou colocar para trazer terra para cá e qualquer minha ideia eu vou parar de jogar terra isso é para não perder essa terra que eu joguei né eu poderia até colocar para dispensar no chão mas eu acho que vai dar mais trabalho vou tirar isso aqui certo e vamos trazer essas escavadeiras que estão aqui trabalhando nessa área aqui para cá ó deixa eu construir aqui para ele certo isso aqui pode tirar pausa que eles entregam aqui as construções não tem problema aí boa já tem onde entregar terra daqui dessa área aqui é eu vou esse cara que tá entregando só até mas eu vou ter que tirar ele daqui né porque vai eu vou aumentar o espaço para cá eu posso puxar bastante para cá tirar daí o material beleza e aí eu vou fazer o seguinte ó eu vou ter que tirar uma casquinha daqui vou tirar através de escavação mesmo então eu vou ter que descer um de altura aqui quatro vou descer aqui é só para deixar na mesma altura tá pode ser até aqui na verdade eu vou puxar isso aqui até aqui né sobrar de espaço sobrou aqui tem a minha rampa aqui ó então beleza e aqui agora quatro em linha reta 4 escavação aqui e até aqui e aí vamos mudar essa área aqui ó editar área vocês vão trabalhar aqui agora é certo aí esses tratores que estão aqui vão tudo para lá e tem uns aqui que ainda faltou da upgrade né você e você e você com essa pazinha sem vergonha aí você não faz nem costa tá enquanto a gente vai falando aqui né quando a gente vai se distrair e olha como é que tá aqui embaixo aqui ó tá largando o braço lá embaixo a bicha potente e parece que cinco caminhões é muito hein vou tirar um deixa ele disponível aí vou deixar eles com quatro caminhões vamos ver se não é porque a subida aqui ó zigue-zague ó beleza parou a produção aqui porque agora não tá entrando mais escória então eu vou trocar aqui de escória agora para cascalho ó já encheu aqui de areia já encheu de areia eu vou trocar de escória para cascalho assim copiar as configurações e colar aqui e aí vai começar a travar aqui agora né porque vai encher aqui eu posso criar uma prioridade sempre para produção de areia ou tanto faz na verdade não tanto faz não porque o o cascalho gasta mais e o cascalho gasta mais gasta 18 de cascalho só vai entupir aqui já eu vou fazer o seguinte eu vou usar aquele esquema que eu tava usando da de encher um armazenador assim ó aqui ó colocar ele nesse ponto aqui que esquema Marcelo que você tá falando esse aqui ó desconecta eu coloco aqui desconstrução rápida aí eu pulgo aqui pulgo a mano Deus ele não deixa copiar a partir de uma entrada aqui ó tem que tirar esse aqui também aí agora eu deixo ó daqui aqui daqui aqui e daqui aqui e este encaixa aqui e este encaixa aqui coisa linda hein tem unit para pagar isso acredito que sim eu tenho pô sou rico aí boa travou porque encheu de areia porque a minha prioridade é na produção da areia é mas eu só limpar aqui ó eu acho que isso eu aumentar minha prioridade para o cascalho então vou inverter a prioridade para produzir primeiro cascalho acho que tanto faz aqui né e não vai fazer muita diferença é diferente eu limpar essa esteira aqui vamos só ver o que acontece que eu eu parei tudo aqui então travou a saída do cascalho né mas como eu gasto muito mais cascalho do que areia o ideal é que eu mantenha a produção da areia primeiro não produção do cascalho vou deixar assim vamos ver vocês já começaram a limpeza aqui ó terra já tá vindo para cá ok já estão descendo a primeira primeira filha afiada aí de de escavação sobrou uma pingolinha aqui do lado aqui mas não tem problema que é terra depois eu vou completar isso aqui com terra essa terra que eu tô guardando aqui depois ela vai voltar para cá porque a minha ideia na verdade é puxar isso aqui mais né até onde deixa eu ver quantos blocos blocos ele ele tá pegando aqui ó na descida ele tá pegando um dois três quatro blocos ele vai pegar então eu faria o aterro para não zoar aqui deixar dois espaço para passar seria um dois três quatro eu faria o aterro até aqui ó até aqui viria o aterro nós vamos jogar aqui já vagabundo então vamos aterrar aqui deixa eu pegar minha ferramenta de aterro ela vai partir daqui ó onde quatro de altura em linha reta e eu vou aterrar até aqui ó assim bom e aí eu ganho um espaço para trabalhar ali em cima tudo bem que eu tirando esse espaço que eu tenho aqui embaixo né eu tô meio que sendo entre aspas aí burro né porque se eu tô tirando uma área aqui embaixo que daria para fazer fazendas né porque que eu tô levando ela para cima é mais pelo pelo visual mesmo tá não é porque vai ser melhor não as fazendas vão tá de qualquer maneira quando você liga as coisas com esteiras e dutos tá você sempre tá dando o menor caminho possível para essa coisa independente de tá lá do outro lado do mapa ou estar um ao lado do outro a partir do momento que você liga com esteiras e dutos e você não para a sua produção a eficiência é a mesma aqui eles já começaram já puxar para cá já a minha plataforma aqui a comida começou a cair eu acho que eu não vou ter comida para 1300 pessoas como é que tá minha produção de fertilizante toquei 104 78 oitenta e nove ainda não começou a entrar o calcário aqui aqui ninguém veio limpar e eu saber então toma vocês não quer limpar eu vou providenciar então a saída aqui entrega rápida aí vamos ver agora começou a produção tá saindo para os dois lados esse aqui não vai passar porque ele tá marcado com escória eu tenho que trocar aqui para cascalho também copia e cola e aí vai voltar a produzir o cimentão cimento não os blocos ah não vai porque agora eu posso dar essa entrada direta né ah é verdade isso aqui sai isso aqui sai estou aqui e eu não vou tirar não e talvez eu coloque a mais é areia manufaturada né aumente esse buffer aqui então esses caras aqui saem e esse aqui eu tenho que mudar ele esse aqui sai esse aqui sai até aqui aumentar esse buffer aqui daqui para cá e daqui para cá copia e cola copia e cola entrega rápida entrega rápida essa saída aqui ó ela tem que entrar aqui fazendo alterações alterações é para cá filha que você tem que vir ele tá dando essa volta e do lado de lá ele não deu ah tá tem que tirar essa essa rampa inteira e daqui para o lugar aqui entrega rápida entrega rápida certo aí eu aumentei o buffer agora de da areia pode conectar aqui olha ele não vai deixar o conectar em lugar nenhum aqui nem aqui dentro você vai deixar o conectar peraí que eu vou mudar então essa essa subida aqui ó olha eles falaram que tinham removido isso aqui do jogo mas não removeu não ainda tem essa rampa com saída aqui direta para cima tira aqui tira aqui tira essa pingolinha aqui e tira essa pingolinha aqui certo porque eu tô com probleminhas aí de blocos de concreto né puxa para cá e daqui e daqui opa não vai deixar em lugar nenhum aqui mesmo caramba o rolê que tá dando essa esteira para plugar aqui ó não vou aceitar não então sai desse aqui ó faz eu não consigo nem clicar ali embaixo aqui meu filho aí ele não tá deixando espera aí espeta aqui linha reta daqui eu consigo subir mano ele não deixa ele tá fazendo essa curva gigantesca aí ó tá mas ele vai deixar eu encaixar ali embaixo se deixar tá bom pronto é isso que eu quero constrói aqui daqui e daqui mesma coisa daqui ele deixou tá de sacanagem né espeta aqui espeta daqui para cá pronto resolvido acabou eletricidade se acabou eletricidade e eu tô produzindo só aquilo ali é porque parou aqui por algum motivo qual seria o motivo de parar aqui água putz tá sobrando água mano peraí deixa eu diminuir a velocidade aqui porque ficar sem energia é pouco peraí deixa eu pausar ai tá sobrando água eu vou ter que despejar por enquanto onde eu despejaria essa água vamos refazer essas prioridades aqui ó vou tirar esses caras aqui tirar até aqui pode pagar tira aqui também pode pagar vamos mudar isso aqui aí limpou tudo vamos lá eu preciso de duas saídas aqui agora cara eu vou ter que jogar água fora mas também vai ser por pouco tempo né eu crio uma prioridade é só vou pôr um descarte de líquido aqui não deixou travou minha bomba de aqui não deixou aqui não deixou oura e aqui aqui deixou aqui e aqui então eu vou ter agora aqui uma verificação dessa forma este aqui eu plugo aqui e este aqui eu plugo aqui certo? isso aqui é a salmoura então prioridade pra fora aqui não é porque que a prioridade é por despejo porque o que sobrar vira sal porque se eu fizer o contrário aí eu vou travar vou travar muito mais rápido a minha aqui ó porque eu já tenho 272 de sal aqui já então deixa ele produzindo bem na manhinha mesmo depois quando eu tiver demanda de sal aí eu inverto essa prioridade certo? e o despejo de água peraí a minha saída de água é pra cá cai esse duto aqui ele passa por aqui e ele faz uma verificação pra mandar primeiro pras caldeiras é, eu não posso usar esse aqui cabe um aqui ó cabe um aqui vai mano, tira logo daí aí, boa colocar ele aqui a prioridade dele é pra fora no tanque certo? essa prioridade sai e aí ele sobe aqui em linha reta sem plugar em nada e vem pra cá daqui pra cá daqui pra cá e daqui pra peraí que ele daqui pra cá desce e aqui ó é isso paga paga, paga, paga bora acerta a prioridade aqui né olha aqui os caminhões tudo parado com água dentro onde vocês não conseguem chegar que vocês estão tentando chegar acho que eu travei de vez o tanque aqui é, eu travei agora eu travei mesmo preciso mudar essa esteira aqui desconstrução rápida e a gente muda daqui pra cá e inverte essa esteira pronto na verdade eu posso até tirar essa aqui né quer saber? tira logo isso aqui ó eles não vão precisar entrar aqui não, essa aqui cancela aí paga essa aqui essa aqui pluga aqui vamos gente bora daqui pluga aqui eles devem estar vindo trazer água agora aqui todo mundo de uma vez igual o louco tá vindo um milhão de caminhão pra cá de uma vez aí ó ó o comboio trazendo água como é que tá a retirada de material aqui beleza vamos acelerar o jogo bora acho que agora as turbinas ah, faltou aqui é água desligada a importação e aqui é salmoura desligada a importação pronto agora as turbinas voltam a trabalhar ó, vamos ver se vai funcionar a prioridadezinha aqui ó bom, vai ligar todas de uma vez porque tá usando toda a energia né mas quando o consumo energético for mais baixo vai ligar essa depois essa depois essa e assim por diante que aí vai usar os geradores de energia na eficiência máxima e tá acabando a comida vai morrer gente com certeza e vocês estão travados aí atrás como é que vocês conseguiram essa façanha? eles realmente conseguiram se travar aqui atrás deixa eu ver como é que tá meu buffer aqui de terra beleza já encheu um e um pouquinho é muita terra tá que cabe nessa brincadeira depois que você libera o armazenamento 3 é só alegria voltei a produzir blocos acho que agora deu bom viu essa colheitadeira é o bicho mesmo né olha e aí com essa área aqui embaixo liberada é... eu vou esperar só a colheitadeira dar uma limpada aqui embaixo pra eu trocar minha produção e fazer já uma produção gigante aqui embaixo de ferro, aço e cobre tá e aí pra essa produção de cobre eu já vou usar o ácido na receita então a minha ideia como eu falei no episódio passado é começar a entrar aqui mas como eu resolvi tirar essa casquinha aqui né e o caminhão travou aqui também ele realmente não consegue sair pronto, agora saiu parece que eles conseguem descer pra despejar mas não conseguem voltar bom, agora chegou a zero mesmo aí de comida né e o que vai acontecer agora? vai acontecer aqui lá vai começar a morrer gente de fome o que não é um problema de fato nós temos trabalhadores sobrando né então não tem problema vem a galera morrer de fome nesse jogo aqui desde que você tenha gente pra operar o maquinário é bem tranquilo deixa eu pôr mais caminhões aqui porque essas cavadeiras estão ficando muito tempo parado põe aqui mais 5 caminhõezinhos desse aqui ó que é mais bruto é que se elas liberarem aqui essa área logo ó ela fica muito mais fácil de despejar você tem que ir trocar já tá pago você também já tá pago aí ó, numa talagada só eu perdi 57 trabalhadores só numa brincadeirinha só já foi 57 de uma vez é provável que morra mais gente eu fico com trabalhadores negativos mas aí as fábricas menos importantes vão ficar sem gente e aí a população volta a crescer de forma orgânica de volta e eu tô sem unit porque eu não tenho comida eu já liberei a produção de bens domésticos? não seria uma má ideia já providenciar uma entrega pelo menos inicial aqui de bens domésticos é uma produção que ela é meio que pequena dá até pra aguentar só pra produzir esse unit necessário pra eu manter a minha plataforma de petróleo não posso esquecer né na verdade eu não liberei não cadê os bens domésticos? peraí deixa eu pesquisar aqui morreu mais 50, nego? ah, tá aqui liberado pra pesquisar mas eu não pesquisei eu fui até a habitação 3 só vou colocar ela na fila que ela já é a próxima vai terminar agora o dutos 3 ficou com menos 26 trabalhadores o que eu posso fazer aqui? eu posso tirar a galera da tripulação desembarcar e aí volta ao normal bateu aí o pico de menos 45 trabalhadores agora já voltou a ter comida já pra galera e o que vai acontecer? agora minha população volta a subir até o limite na hora que bater o limite ela despenca de novo se até lá eu não tiver uma produção de alimentos que condiza com o meu consumo muito disso deve estar ligado aqui com a minha produção de fertilizantes porque eu tenho fertilizante ele chega até lá mas talvez ele esteja chegando devagar se eu der uma aprimorada aqui produtos 2 eu só não tenho unit pra entregar mas eu aumento aqui a prioridade e entrega rapidinho porque aí vai chegar muito mais fertilizante lá embaixo eu acho que é o meu despejo de fertilizante aqui que tá lento esse aqui eu consigo pagar esse aqui eu consigo pagar porque eu tenho fertilizante no duto ele só demora pra chegar lá porque esse cano só transfere 60 por mês agora esse aqui transfere 200 e se eu der o upgrade nele de novo 74 peças de construção pode soltar a pausa aí eu vou ter um rate animal agora de transferência de fertilizante lá pra baixo talvez seja esse o meu problema principal aqui porque eu acho que eu tinha fertilizante suficiente ele só não chegava lá por uma questão de transferência mesmo e aí pra eu começar essa brincadeira do lado de cá eu vou colocar uma torre aqui aqui certo? constrói pode fazer entrega rápida já essa torre aqui ela vai ficar com todo mundo que era dessa torre vocês estão parados? qual que é a sua torre? é vou tirar todo mundo dessa torre aqui 5 5 certo? porque eles estavam limpando aqui o chão eles estavam nivelando esse chão aqui já pra mim mas por enquanto eu não preciso dessa área toda nivelada não vou voltar eles pra cá vou fazer eles começar a limpar aqui agora então 5 escavadeiras pra cá e 5 caminhãozinhos pequenos vou já comprar um pouco mais de vidro né? pra continuar os upgrades peraí só pra fazer os upgrades 2 160 tá bom aí voltei a produzir unit é parece que vou precisar de mais buffers de terra aqui viu? depois eu vou sair daqui ou eu poderia já ah não não é ruim aqui eu começar a jogar essa terra no chão porque pode atrapalhar aqui as escavadeiras é melhor deixar fazer essa área inteira que eu quero fazer e depois a gente muda né? porque eu tava até pensando em fazer um negocinho legal aqui que ele consistiria em fazer os muros de sustentação de 5 em 5 vai ficar bem legal mas dá trabalho né? eu colocaria eles aqui assim mas eu tenho que esperar eles terminarem esse trabalho aqui é vai ficar legal vai ficar bacana eu preciso esperar eles terminarem de tirar essa casquinha só esqueci de colocar a área de mineração aqui né? vamos começar por esse pedacinho aqui ó só aqui por enquanto não peraí editar a área aqui ó esse pedaço aqui ó pra gente começar essa brincadeira e aqui eu poderia fazer um despejo já pra começar a alinhar com o chão despejo aqui assim ó certo? a areia ela vai até onde aqui? deixa eu ver é ela só vai até aqui mas na verdade tem mais areia pra baixo do chão mas eu vou fechar essa plataforma aqui ó que aí depois eu escavo o chão e pego essa areia de volta caso precisar aí eu faço aqui ó já ó hum aqui eu não posso só que se não vai pegar a minha área de peraí tem que tirar um pouco aqui até mais eu acho se marcar até aqui ó se não pega aqui a área do cargueiro a comida como sobe rápido depois que a população cai ou talvez também porque deixa eu fazer a entrega rápida aqui essa transferência do fertilizante bom aqui o que tudo indica deu tudo certo né porque sempre que encher a prioridade do cascalho né aí ele passa pra prioridade de produção daqui mas o cascalho sempre vai estar sendo gasto pra produzir a areia manufaturada então se não tiver cascalho pra produzir areia manufaturada ele não produz né e a areia passa direto e vem pra cá os buffers de areia estão bons ó a produção tá bem aqui tá ok os buffers aqui como é que estão eles nem fizeram as entregas aqui deixa eu meter uma entrega rápida aqui outra aqui pronto tá parado por falta de cimento e o cimento tá parado por falta de carvão como é que tá minha retirada de carvão dá uma olhada aqui opa aí não pô ah o que que tá acontecendo que vocês não tem onde jogar o que que é isso terra eles estão nessa torre aqui ó e aqui encheu e chupo ó pera aí pode despejar aqui também ó aqui ó terra pode jogar aqui também não tem problema parou a extração de carvão porque não tinha onde jogar terra fazer mais um bufferzinho aqui certo? porque essa terra depois vai virar terra de fazenda não é à toa não que tô fazendo isso aqui depois essas peças voltam pra mim tá? não volta tudo mas volta a maior parte o problema é que eles vão ir lá em cima jogar terra né deixa eu aumentar a quantidade de caminhões aqui bota mais 5 aí pra você deixa eu ver se entregaram o vidro aqui pra fazer os upgrades entregaram pô tá rolando já voltou já a produzir as escavadeiras e depois mais caminhõezinhos né esses caminhõezinhos amarelos aí é é o turning point ah as escavadeiras não chegam aqui Marcelo eu acho que nessa altura aqui eu uso essa rampa 2 aqui acho que dá viu ah dá lógico que dá será que elas passam aqui ó eu acho que elas não passam ali viu aqui ó só pra eu não precisar desconstruir o duto olha lá elas tão paradas aqui ó elas não conseguem chegar lá mas agora vai conseguir assim que terminar a ponte vamos ver ó tá construindo pronto agora elas chegam aí é muito detalhe né você vai 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 quando você vai ver não foi caramba que perigo zerou o meu carvão quase danada aí ó coisa linda ó agora sim limpar essa área aqui pra poder resolver o meu problema aqui da água né que toda hora a água enxofre e amônia eu preciso melhorar aqui essas produções aqui tá me dando muito trabalho essa parte aqui ah elas chegaram sim ó começaram o trabalho aqui de extração eu só não tenho mais onde despejar areia né essa torre aqui ó ela não serve mais pra nada essa torre aqui pode desconstruir e eu vou ter que colocar areia nos despejáveis também senão eu tô lascado ó que perigo a manutenção chegou a cair ó mas agora já tá produzindo de novo por quê? porque faltou carvão eu esqueci de tirar aqui o apenas atribuído ó porque senão os outros caminhões que tem terra não vão entregar vacilei ó tem que tirar essa essa rota de importação aqui ó tem que colocar tirar o apenas atribuído porque senão os outros caminhões que tem terra não conseguem trazer pra cá e aí estão despejando a terra aqui ó o tanto de terra que foi pro chão aqui à toa então nessa área de despejo aqui deixa eu até editar a área aqui melhor porque eu não quero que jogue areia que nada é instável eu quero que venha pra cá então eu não quero que despeje aqui no momento nem terra nem escória nem resíduos nem quarto só rocha quero que despeje aqui dentro dessa área aí tá vendo como a população se autorregula pela quantidade de comida que você produz não precisa se desesperar quando você vê as pessoas morrendo de fome desde que tenha trabalhadores pra operar o maquinário essencial tá de boa é não tem já então eu vou ter que tirar esse cara esse stacker daqui né ter que tirar ele daqui e colocar ele mais pra cá colocar ele aqui já poderia usar até esteira granel 2 aqui nessa brincadeira assim entrega rápida entrega rápida e fazer um upgrade aqui né pra agilizar o processo da extração do carvão porque eu dependo quanto mais perto eles estiverem aqui pra despejar o material melhor e aqui deixa eles ir jogando aqui não tem problema não já fiz uma fiz um morrinho já aqui antigamente eu não fazia esse formato aqui no jogo então antigamente ele quebraria pra quatro lados agora ele quebra pra oito depois do último update bom então é isso galera eu preciso esperar que eles limpem essa área aqui pra mim certo e eu preciso esperar que eles limpem essa área aqui pra mim que eles já estão quase terminando mas na verdade eu preciso né que eles despejem material aqui ó pra eu poder liberar aqui a área das fazendas porque aí talvez eu consiga fazer as fazendas até de frente com o espaço que eu vou ganhar aqui agora deixa eu ver aqui ó vai ficar aqui ah aí sim ó ó o espaço que eu vou ganhar aqui agora nessa brincadeira aqui e aí eu consigo trabalhar com os buffers bem melhor aqui pra entrega de comida que talvez daria até pra produzir o pãozinho aqui dá pra pensar nesse sentido já aqui a produção da comida já do lado do assentamento pra fazer as entregas muito mais rápidas aí através de esteiras e de esteiras né comida só entrega com esteira certo muito bom galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eles estão cheios de serviço aí pra fazer agora cheios de escavação a escavadeira aqui embaixo que ela nem tá tá vendo tá parada porque ela é muito rápida mesmo com essa distância toda aqui de entrega de madeira lá pra cima aqui ó o buffer tá cheio seria interessante talvez até dar um upgrade aqui né quanto custa cada um 15 dá pra pagar isso aqui não dá não deixa eu ver aprimorar e pagar é 3 foi aí ó né pra eu conseguir tirar o máximo de madeira que eu consegui lá de baixo poderia até fazer um armazenamento grande e fazer uma entrega direta aqui né aqui ó armazenamento grande pra tirar o negócio da frente caso esteja ruim de você enxergar é só apertar o Y aí você não vê mais ali a tabelinha se eu colocar aqui atrapalha acho que não aqui ó porque esse aqui eu posso pagar de uma vez que não vai peça de construção 2 eu tenho bastante peça de construção 3 inclusive vamos comprar mais vidro tá bom sobrou 700 peças de construção aí ó certo aí dá até pra cancelar esse upgrade aqui dá até pra desconstruir na verdade esses aqui de trás porque aqui eu vou ter um buffer de 2 mil cacetada né mas quanto mais buffer de madeira atualmente melhor se eu tirar um encaixe daqui ó eu vou travar meus caminhões aqui eles não vão conseguir passar eles vão ter que dar a volta lá por trás não sei que eu use a esteira alta ou coloque uma ponte mas ele põe uma ponte aqui só por causa desse cara aqui ele vai atrapalhar os demais então não vale a pena faz aqui assim ó 3 de altura daqui pra cá é ele só não encaixou né porque que ele não tá encaixando eu acho que por aqui é melhor daqui pra cá daqui pra cá e aqui finaliza ele não vai deixar encaixar porque tem que puxar um pra trás ainda daqui pra cá aí e aqui é a mesma coisa acho que eles passam por aqui quanto mais entregas automáticas tiver melhor é pros meus caminhões e aí esse aqui eu já desligo a importação agora né essa produção aqui de pés de construção ela vai lá pra baixo viu ela não vai ficar aqui em cima não pronto com isso eu tenho uma entrega menos já aqui blocos tem madeira tem ferro não tem porque deu uma pingolada no carvão mas já tá voltando borracha tem e cobre tem vamos ver como é que tá aqui a produção do ferro tá produzindo tá produzindo nos dois locais tá produzindo é que deu uma pingolada no carvão né mas tá resolvido ó tá subindo inclusive ficou verde ali finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio comida pra 15 meses sem produzir um grão a mais de comida né só deixando a população ir embora a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again